Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Tava eu pensando aqui, toda marca tem muita vontade de vir pro Brasil, vender pros brasileiros. Mas será que todas? Será que todas vêm pra cá de muito bom grado? Banda a área, derrubou é pênalti. Como tem algumas também que nem quiseram nem vir pra cá, você acredita nisso, mas vai mais lado. Eu acho uma f*** a volta de sacanagem. Deixar a gente de lado. Você quer saber quais que são essas marcas? Então, é hoje no Nerd Show. Se você vê muito vídeo no YouTube, vê de pessoa de fora fazendo vídeo, falando assim, nossa, fui em tal loja, gostei bastante, lá é tão barato, você vai conhecer essa marca. Mas se você talvez não vê esses vídeos, é difícil saber, porque eu mesmo, eu não conhecia. Você conhece uma marca que chama IKEA? Conhece uma marca? Conheço. Porque você é a pessoa que vê os vídeos das pessoas comprando coisas, não? Já lembro de lá. Sou doida pra entrar em uma, inclusive. Tá, beleza. Então, a IKEA basicamente é uma Toxtock, né? É, mas dizem que é barata. Não, ela é barata mesmo. Mas é porque a IKEA diz que é barata, mas também é aquele lugar que você vai, olha, nossa, que legal, né? E compra no mercado livre, nos lugares, entendeu? Que ideias boas, nossa, não sei o que. Comprar mais barato, Shopping, entendeu? É mais ou menos por aí. Só que lá dá pra você comprar na loja direto. Só que em 2018, a IKEA falou assim, olha, nós vamos abrir algumas filiais na América do Sul, entre elas o Peru, temos aqui a Argentina, temos aqui o Chile, temos aqui, mas não aparecia o Brasil lá. E o pessoal falou assim, hum, 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 entendi. Mas você lembra que grande parte da América do Sul é o Brasil, né? Expedação aqui, ó, expedação de gente aqui é o Brasil. Isso aí, então, nós não vamos abrir nada lá. Que coisa, não? Por que que eles não quiseram vir aqui pro Brasil? Algum ano? Do dia que eu vou abrir lá? Porque tem o Madeira Madeira aqui. É um bom motivo, não? Que era abrir concorrência com Madeira Madeira, mas não é por causa disso. É porque é o seguinte, eles falaram que o Brasil, eles queriam testar primeiro nos outros países pra depois pensar em abrir alguma coisa no Brasil. Ahn? O quê? Testar o quê? O que que eles testariam lá nos outros países que se desse lá em Epoquê? Seis horas e meia depois. Calma, não se exalte, meu irmão. Não se exalte, está exaltada. Você não se apruma não, viu, Jão? Alguém traz uma água, por favor, que a menina está exaltada. É porque também tem um rolê aqui que a Ikea deu como explicação o seguinte, os produtos deles são considerados baratos, mas não tem como fazer barato aqui no Brasil por causa de imposto, custo do Brasil e tal. Então, tudo que viesse da Ikea seria como se fosse quase um artigo de luxo, que não é a proposta que eles têm pro produto deles. Agora eu entendi. Faz mais sentido, né? Não é até por maldade, não. Mas é que nem o McDonald's que aqui é o artigo de luxo, né? E lá fora é tipo, ah, um real. Você compra o McDonald's. É mais ou menos por esse nível aí. Eles acharam que não valia tanto a pena chegar ainda no Brasil. Eu concordo com ele. Essa foi embora, hein, Barbarela? Essa já chufou. Essa foi com Deus. Foi com Deus. E é impressionante que falavam que abriu uma Forever 21 no shopping, meu filho, tinha fila de espera. A gente viu, né? A gente foi numa abertura? Foi na de Belo Horizonte. Gente, era um evento. E tudo... E querendo roupa e pipipipa pra fora. Obrigado tanto que é só ir embora. Todo mundo morreu. Essa loja, ela tem aquela premissa lá do fast fashion. Que o fast fashion é basicamente assim, ah, toda semana tem uma nova, quase uma nova coleção ou novas peças pro pessoal ir consumindo, consumindo, consumindo. E meio que esse foi um dos grandes fatores da Forever 21 ter ido embora e ter falhado um pouco aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque a loja é americana. E se tem uma coisa que o americano faz, é comprar. Lá o consumismo come solto. Assim, eu sei que você deve estar pensando assim, não, mas a tal pessoa aqui da minha família é maior consumista. Ela é consumista. Ela é, com certeza, aqui também é assim. Mas lá é o dobro. Lá eles não doam roupa. Eles jogam tudo fora, não é? A gente vê uns negócios no lixo, os vídeos e tal, o pessoal joga tudo no lixo que dá pra aproveitar e tal. É consumismo, é quase que tudo descartável. Isso não é uma coisa que faz aqui no país dar roupa doada pro irmão mais novo, né? Não funciona assim. Eu, por exemplo, tenho umas roupas ali que eu tinha desde 10 anos de idade. Pra que eu falo assim isso? Funciona, sim. Então, essa foi uma das desculpas que deram pro modelo da Forever 21 ter falhado aqui no Brasil. Mas eu fiquei sabendo. Você quer uma fofoquinha? Quero sim, senhor. Uma fofoca que eu segui. Que estávamos falando de fofoca, eu quero saber. Então, isso foi o que o diretor falou, né? Mas diz, né? Dizem que tinha uma dívida aí do pessoal da Forever 21 com os shoppings. Porque o aluguel no shopping é muito grande, né? Dizem que é de R$900 a R$1.300 por metro quadrado. E aí eles acharam que, como a loja da Forever 21 era grande pra caramba, imagina o aluguelzinho desse negócio aí. Ficava pesado, né? Por um negócio que também não rodava muito bem, acabou que a Forever 21, ó, disse não para o Brasil. Esse próximo aqui não é nem que veio para o Brasil ou deixou de vir para o Brasil, mas é bom eu avisar para vocês porque é até uma alerta de golpe, sabe? Nesses momentos a gente tem que saber, tem mais conhecimento, tem mais sabedoria na hora de usar a internet. Gente, ó, a Alura é a maior escola de tecnologia online do Brasil. E, tipo assim, é uma escola que tem vários cursos sobre tecnologia de várias áreas. E ela é bem parceira aqui do canal e eu resolvi trazer esse recado aqui pra vocês. Porque, olha só, se você está querendo iniciar num mercado de trabalho em uma determinada área ou aprimorar suas habilidades em uma determinada área, lá tem. E tem uma novidade que eles me contaram aqui que eu achei muito legal, que agora eles têm cursos especializados numa área exclusiva para ensinar sobre inteligência artificial. Você está ouvindo falar aí muito de chat GPT, a coisa que vai tirar o trabalho das pessoas, que vai dominar o mundo? Está tendo de tudo, conteúdo na internet aí. Pois é, a Alura já está na frente disso e tem vários cursos lá que você pode aprender sobre inteligência artificial. Por exemplo, tem até um curso que ensina a usar o chat GPT e o Mid Journey, que são os dois maiores, a fazer criativos. O que são criativos? Imagens, pra anúncios, tem muita coisa. Tem como você usar inteligência artificial pra programação, tem como você usar pra texto, Gente, tem várias aplicações. E com certeza, com a Alura, você vai entender tudo sobre esse mundo. Aí que tá. Você querendo falar sobre inteligência artificial ou não, tem tudo lá na Alura e com uma só matrícula. Mas claro, usando o link aqui do Nerd Show, o cupom que vai te dar 10% de desconto na matrícula. Todos esses cursos, são mais de 1.300 cursos lá dentro com uma só matrícula. Que beleza, né, Varela? Excelente. Inclusive, Renato, se a pessoa estiver perdida na vida e não souber o que fazer, lá dentro ela consegue identificar suas habilidades. Ah, isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente precisa só de um caminho e o empurrão que faltava é a Alura, a nossa parceira aqui do canal. Mas o aviso que eu ia falar sobre isso aqui é o seguinte, ó. Vou falar um nome aqui, você vai ver que a Bárbara vai ficar... Best Buy. Conhece o Best Buy? Conheço. Por que você fingiu normalidade? E aí chega no Best Buy, ah, meu Deus, o Best Buy. Isso é um mouse, Bárbara. Não me importa. Eu queria só dizer uma coisa. Você também. Eu também, é claro. Essa é a lógica que eu mais gosto lá, né? Nos Estados Unidos e tal. Que rico! A Best Buy, ela tem em outros países. São cinco países que tem. Colinha. Estados Unidos. México. Canadá. Porto Rico. China. São os cinco países. Só que o Best Buy, ele nunca nem falou em vim pro Brasil. Porque o preço lá é tão bom, gente. Realmente, aí nem tchum, ó, ó, ó. Eu queria deixar um aviso pra vocês. Vocês sabiam que tem um site que chama Best Buy Brasil? Só que não tem nada a ver com Best Buy. Ele... Você vai tentar entrar no site, ele é meio que... Fala lá uns negócios de, ah, rede pública, privada... Então eu queria só alertar a vocês que ele tem várias reclamações no reclame aqui. Não é um site confiável. E se você ver coisa do Best Buy, porque ele é muito... Oh, meu Deus! Não é o mesmo Best Buy, tá? O Best Buy Brasil é um golpaço. Então quer dizer que é um Buy que não tem nada de Best. Um Buy que não tem nada de Best. Best nada. Um Best não me mexer com isso, não, tá? Então fica o aviso aí. Vamos pro próximo. Sabe aquele ditado? Assim, até tu, brutos. Até tu. Sabe quem que deixou nós pra trás? Quem foi embora, não deu nenhum tchau, não deixou nenhuma gorjeta pra nós? A Ford. A Ford saiu do Brasil. Ficou bom, né? Não, saiu do Brasil. Eu sou rapper, sabia? Ah, Ford, saiu do Brasil. Ah, eu sou trapper também. Eu vou... Sabe qual eu vou chamar? MC Manta. A Ford deixou o Brasil em janeiro de 2021 e deixou todo mundo... O quê? O quê? Como? O quê? Não pode ser? Foi meio anime que a gente ficou assim, porque a gente nunca achou que a Ford ia embora. Só que, foi a pandemia, os custos ficaram bem altos, o preço dos carros foram lá pra lua e a Ford achou que não valia muito a pena fazer carro aqui no Brasil. Eles, na verdade, se transformaram numa importadora. Ó, só pra vocês saberem de números aqui, ó. A Ford, antes dessa decisão, ela era a quinta montadora mais vendida aqui no Brasil. Só que depois que eles falaram que ia embora, eles se tornaram a décima primeira em vendas. Se f*** eu! Eu só fiquei impressionado com uma coisa. Eu não sabia que tinha 11 montadoras aqui no Brasil pra ela ser a décima primeira. Às vezes tem só 7 e eles falam assim, não, ficou tão ruim que inventaram mais 4 pra colocar ela debaixo, sabe? Eu entendo o porquê, né? Porque, por exemplo, você falar que o negócio vai sair de linha, eu nunca vou comprar aquele trem. Você comprar aí? Eu não compro. Depois eu penso, estraga? É, estraga aí. Ferrou, né? E como é que eu vou revender depois? Ai, revenda, vai tudo pro saco. Tem tanto esse rolê aí. Então, a Ford meio que tomou na tampa, né? Eles escolheram ficar só pra fora e fazer importações aqui pro Brasil. E agora eles trazem uns carros mais parrusos, tipo o Ford Bronco e uns modelos mais de luxo, se é que a gente pode dizer assim. Então, Ford Car baratinha, no more. A H&M é a segunda maior loja varejista de roupas do mundo. Do mundo. Nossa. E pra você que não sabe, H&M significa Hands and Moritz, Moritz. Há dois nomes aí. Eu não sabia. Então agora você tá sabendo. Pois é, tá vendo? Eu trago o conhecimento aqui, ó. Eu quero saber quanto que tá a Bruzinha. Ele ficou triste, gente. K, K, K. A H&M sempre teve aquela conversinha que talvez viria pro Brasil por algum motivo e tal. E nós estamos esperando. Já tem um tempo. Por exemplo, em 2011, eles começaram a falar que estavam pensando em vir pra América do Sul. E todo mundo começou a falar assim, hello Brasil, vem pro Brasil, nós gostamos. H&M. Só que eles começaram a falar que o Brasil era muito cheio de burocracia, que tinha algumas coisas que o custo ia ser um impacto muito grande. Mas que eles tinham muita vontade, sim, e isso ia acontecer. Pois bem, 2011. Veio 2017. Falaram que ia abrir 40 unidades pelo mundo. Aconteceu? Não! Não veio pro Brasil. Estamos esperando, sentado até hoje. E falaram que ia ter ainda. Falaram assim, não, mas não desiste nós não, Brasil, que nós estamos chegando. Mas depois do flop que foi a Forever 21, preço alto, não precisa ler também não, gente. É, tem uns motivos aí, né? Tanto é que em 2022, falaram de novo, rolou mais um movimento, que eles estavam realmente com um projeto de expandir na América do Sul. Vieram? Eu garanto que não. A menos que eu esteja muito maluco e não abrir loja ainda. Motivos. Eu acho que continua sendo, eles não deixaram claro o motivo, mas sabe aquela visita educada? Que não fala assim, você gostou, que a gente pergunte assim, você gostou da comida? E ela, nossa, muito legal. Ela não vai falar que assim, gente, o Brasil é caro, tem uns problemas aí, nós vamos conseguir lucrar. Eles não vão falar isso, mas eu suspeito que seja mais ou menos por aí. E minha barbarelando falou, o sucesso da Forever 21 fez escola. E pra fechar esse vídeo, vamos falar de uma loja que, putz, essa eu queria que tivesse dado muito certo aqui no Brasil. É Qualy. O Walmart. É verdade. Não deu. Porque nos Estados Unidos o Walmart é praticamente um parque de diversões pra adultos, né? Ele tem tudo. Mas tenho pra te dizer também que quando tinha o Walmart, o preço não era barato. Não era barato. O Walmart era um dos supermercados mais caros que a gente tinha. Aqui no Brasil ele era realmente muito caro, né? Tinha muita coisa, mas era muito caro. Mas é, mas o Walmart ele tava aqui no Brasil e ele meio que deu uma sumida. O que que aconteceu com ele? Primeiro que ele vendeu 80% da operação dele pro Grupo Big. O Grupo Big é um negócio, parece que é um negócio de aniversário, né? É a hora. Ah, não. E no final, várias unidades do Walmart viraram o Big. A gente até foi lá fazer, né? Visitar e tal o Big. Que é caro também. É caro também. Não deixa de ser caro. Não vou que tá passando pano porque não é nesse meu papel. É, não. Só que é engraçado de o porquê que eles chegaram na conclusão que o Walmart não deu certo aqui no Brasil. Primeiro foi a concorrência. Isso eu concordo. Porque aqui tem vários, né? Tem vários hiper, mega mercados, tipo, extra. O Pão de Açúcar, eu não sei se agora é. Se ele aí tem mercado, não sei. Teve uma outra política que eu não acredito que é isso que fez o negócio falir. Olha só. Eles têm uma política lá que é preço baixo todo dia, nos Estados Unidos. Que é tipo, o Walmart tem preço baixo todo dia. Só que o brasileiro, ele só acha que só o preço é melhor quando está escrito promoção. E eles, por política deles, usavam preço baixo todo dia. Mas nunca colocavam como promoção. Então todo mundo achava que era caro porque não tinha promoção. Tem que tá a etiquetinha amarela, né? Tem que tá a etiquetinha amarela promoção. Então meio que agora eles estão montando a estratégia deles pra se adequar ao público brasileiro que gosta de promoção. Você pode pôr... É engraçado. A gente é assim. A gente poupa um produto o mesmo preço aqui do lado e o mesmo preço do outro. Se falar que esse aqui tá em promoção, pronto. Tá escolhido. É. Realmente. Eu sou assim. Você é assim também? Porque você é também assim. Não, eu não sou assim. Inclusive, você é assim porque você não me deixa te educar. Financeiramente. Quem assiste meus vídeos sabe do que eu tô falando. Deu ruim em chefe. Mas então esse foi o grande negócio que fez o Walmart sair do Brasil. O modelo do Walmart não funcionar muito bem por aqui. Mas seria bom se funcionasse igual funciona lá fora, né? Porque são tantas opções. Nossa. Mas não rolou. Bom, amigos. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, eu queria só te convidar a deixar um like, né? Porque senão a Walmart tem que acabar saindo do Brasil também. E se inscrever no canal também que você ajuda demais o YouTube a recomendar esse canal delicioso. Pelo menos eu acho, né? Por YouTube, pra outras pessoas. Combinado? Eu acho que a gente não quer que a gente faça, né? Não queremos. Não queremos. Isso é muito ruim. Né? Credo. Credo. Sai pra lá, espírito do mal. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.